Para ser conservador, necessariamente eu preciso ser cristão? É possível um ateu ser conservador? Bom, meus caros, nós sabemos que o cristianismo e o conservadorismo eles andam aí muito próximos e sempre lado a lado. Mas é propriamente necessário que eu seja cristão para ser conservador? Essa pergunta foi feita no primeiro simpósio conservador de BH e eu tive a imensa felicidade de participar desse evento e vou colocar aqui para vocês o trecho onde essa questão foi levantada e como eu respondi sobre isso. Agora eu fico um pouco me perguntando sobre a compartimentalização do que é ser conservador. A gente vê muita esquerda com o discurso maniqueísta de bem e mal a elite opressora má e nós somos os bons. Mas será que a gente não acaba fazendo isso do lado conservador? Em especial compartimentalizando o cristianismo dentro de uma noção conservadora? Ser cristão é ser conservador? Ser conservador é ser cristão? Eu falo como cristão, eu penso muito na figura de Jesus. Jesus veio numa época, talvez de certa forma, indo contra o conservadorismo da época, os fariseus da época, caminhando com pessoas que eram escândalos, caminhando com o que havia de mais nocivo, pernicioso na cultura da época. Então, como é que esse conservadorismo poderia ser pensado hoje para além do que eu acredito de ser uma lógica cristã? Desculpa, o seu nome é? André. André, André, eu gostei muito da sua pergunta e me trouxe muitas coisas para raciocinar e pensar daqui para frente também. Mas, assim, longe de chegar a uma resposta complexa com a professora Montenegro, mas uma coisa que eu penso que, dentro de uma das suas perguntas foi, necessariamente para ser conservador eu tenho que ser cristão? Ou todo cristão deve ser conservador? Eu vou falar para você como eu penso isso, né? Eu acredito que é assim. Um ateu pode ser conservador? Pode. Naturalmente. Agora, o que um ateu não pode, independente de se ele acredita ou não na transcendência, negar a importância do cristianismo para a construção da sociedade ocidental, principalmente? Ele não pode. Por exemplo, nós temos diversas falácias históricas, como o feudalismo. Que o feudalismo era a opressão máxima, e isso é ensinado para nós na escola, que acredito que a maioria conhece essa versão do feudalismo. Mas o feudalismo foi um sistema que possibilitou a sobrevivência de diversos povos, principalmente na Europa, e a igreja foi ali que a gente pode dizer a cola, o purê do hot dog paulista, que possibilitou a existência e a sobrevivência da Europa durante a Idade Média. Outra coisa, independente da transcendência, aqui nós estamos falando da transcendência, estamos falando da ação direta do que foi feito. Ou, por exemplo, as cruzadas. Nós tivemos três cruzadas para enfrentar o ataque dos mouros, os muçulmanos, como nós chamamos hoje em dia, que invadiam as mais diversas cidades, roubavam, matavam, dizimavam a população masculina, estupravam as mulheres, escravizavam as mulheres e as crianças. Onde a mulher, principalmente, não tinha valor algum e a maioria dos homens eram mortos. E as cruzadas foram organizadas para defender justamente esses valores. O Brasil, ele é... nós estamos até falando da questão da independência. O Brasil só existe hoje, de fato, por conta das cruzadas. Se não existisse as cruzadas, não existiria a ordem templária, que não existiria, consequentemente, a ordem cristã, e não existiria o Estado de Portugal como nação. Eu digo Estado no sentido de organização política. Mas Portugal é resultado prático das cruzadas. O Sr. Sepúlveda depois pode até falar disso com muito mais, mas com muito mais competência até. Então, a ordem de Cristo depois foi para Portugal e ela veio para o Brasil. Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era um grão-mestre da ordem de Cristo. E tudo isso foi com o intuito da evangelização, da busca pela conversão dos povos, e dentro disso veio a moral cristã. E aí, assim, tudo o que eu falei aqui ainda, propriamente dito, se nós pegarmos, eu não estou falando da transcendência, eu estou falando do resultado histórico. Então, se você é ateu ou não, se você crê na transcendência ou não, se você é católico, se você é evangélico, protestante, enfim, não tem como negar isso. A mesma coisa o direito romano. Então, contribuindo e ajudando a pensar junto contigo, é como eu enxergo também, né? Respondendo um pouquinho assim, sobre como eu vejo essa questão que você colocou. Bom, meus amigos, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso este conteúdo tenha sido interessante para você, deixe o seu like, comente aqui, vamos estender aí essa conversa. E se você ainda não me segue nas redes sociais, os endereços estão aparecendo aqui. Você consegue me encontrar aí no Twitter, no Instagram, no Facebook e até no Gabi. O endereço sempre mesmo, barra PH Araújo 85. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é rápido, fácil, prático e você não gasta nada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri